A gente já tem tudo e tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tem tudo e tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campaninha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida